VEGANOS QUEREM E vai ter treta, e vai ter treta com quem fica explorar VEGANOS só buscam o fim da exploração Porque é injusto e temos opção Eu só vejo uma vaca que se chama Ana De tanto explorar, ela ficou sem suas mãos VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM LUTAR E vai ter treta, e vai ter treta E vai ter treta com quem fica explorar VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM LUTAR E vai ter treta, e vai ter treta E vai ter treta com quem fica explorar Olha a galinha, mas sempre é conceito Tem tira, suas vidas não a tratam com respeito Eu tenho um amigo, que não come animal E um dia ele parou para lutar contra esse mal VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM, VEGANOS QUEREM U Coacheze, davando, abando... Eu esqueci! Eu esqueci e eu me perdi Então, quem cheguei, vai ser folle Eu com ojo eu me perdi Eu me perdi, onde dê a fã é? Cadê a gata Lenta? Pode começar. Vamos fazer o futebol vira, vira, vira! Ei! Você aí, vira a vegana aí! Essa foi a mais fruta, viu? Foi fluindo! Foi movimento! Foi dinâmica! Ei, mas como é que eu vou pegar aqui, né? Você aí, vira! Maria da ração, da ração, da ração! Que dia come dia, que noite alisa então! Maria da ração, da ração, da ração! Que dia come dia, que noite alisa então! Maria da ração, da ração, da ração! Que dia come dia, que noite alisa então! Maria da ração e alguém canto mais com sapatão! Música 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 Música